Fala galera, beleza? Bora então começar aí a correção do capítulo 10. A gente vai falar um pouquinho sobre as forças da natureza, tá bom? Então, em 2015 ocorreu o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, lá em Minas Gerais. Com isso, uma avalanche contendo milhões de toneladas de rejetos de mineração foi despejada sobre o Rio Doce. Os seus influentes, afluentes quer dizer, são aqueles rios que se encontram, as comunidades ribeirinhas, especialmente Bento Ribeiros, Paracatu de Baixo e Gesteira, quais podem ser os impactos futuros da tragédia de Mariana? Dentre toda essa barragem, era uma barragem que tinha ali, continha na verdade, alguns tipos de metais altamente tóxicos para o meio ambiente. Então, vamos lá na resposta básica. Quem leu lá no livro principal, tinha uma reportagem sobre o desastre de Mariana, mas a gente vem aqui e vê na resposta. Então, entre os danos futuros da tragédia de Mariana, estão os efeitos tóxicos, como eu já tinha falado, porque tem metais ali, tá bom? Causados pela acumulação de metais pesados no organismo e o possível extinção de espécies, devido à destruição dos ecossistemas, tá bom? Galera, não é só a questão de romper o eclodalí, toda aquela lama é rica em metais, ela vai ficar ali no meio ambiente, ela vai ficar naquela terra, né? Vai ter plantio ali, obviamente, com certo tempo, porém, a plantação ali vai estar rica em metais, e esses metais, possivelmente, a gente vai comer essas plantas. Ou seja, vai ter um acúmulo de metais tóxicos no nosso organismo, né? Aí vem, a partir daí, a extinção de espécies, não só da gente que vai estar consumindo aquela matéria, né? Mas outros animais também estão consumindo, tá bom, galera? Então, bora lá para a segunda pergunta. O que são cataclismos? Cite exemplos. Vamos lá, cataclismo são mudanças bruscas na paisagem que interferem na dinâmica populacional. Um exemplo de cataclismo são as enchentes, os terremotos, as erupções vulcânicas, os tornados e os furacões, tá? A gente vai abordar isso daqui, galera, sobre o cataclisma, um pouquinho mais na frente, na verdade, a gente vai retornar a esse conteúdo, tá bom? Então, número 3. De acordo com os pesquisadores que estudam o surgimento e a evolução da vida na Terra, que fatores provocaram a extinção de várias espécies ao mesmo tempo? Isto é, extinção em massa, tá? Então, vamos lá. Temos aí, então, ó, entre os fatores que provocam as extinções em massa, é possível mencionar movimentação de placa tectônica, mudanças climáticas provocadas por erupções vulcânicas e até fatores externos, como os meteoritos e os asteroides, tá? Então, temos aí três fatores, né? Temos aí a movimentação das placas tectônicas. Lembra que lá no início da Terra existia a pangeia, né? Que eram todos os continentes unidos. Com o passar do tempo, esses continentes foram se separando. À medida que a lava aqui embaixo da Terra se movimentava, essas placas, elas se separavam, né? Então, aí formava também erupções vulcânicas pela movimentação aí das placas, terremotos e assim vai, tá? A gente vai voltar nesse tema aí, tá? Isso bem mais lá na frente. O planeta Terra passou por cinco grandes momentos de extinção em massa. Essa extinção, essas extinções ocorreram no final dos períodos, tá? Então, vamos lá. Temos aí, então, a letra D como a resposta, né? Então, vamos lá. O Cretáceo, o Cambriano, o Ordoviciano, o Permiano e durante o período Devoniano, tá bom? Número 5, os trilobitas são animais que não existem mais na Terra. Sabe-se que eles tinham exoesqueleto rígidos e corpos segmentados em três pares. Só vou colocar isso aqui, exoesqueleto. Exoesqueleto quer dizer que ele tem o esqueleto para fora do corpo, tá bom? Aquela casca dura, show? Então, o esqueleto dele era por fora. Então, três partes. Escudo cefálico, que é a parte da cabeça, que fica aqui, ó. Escudo cefálico, parte da cabeça, né? O tórax, que era toda essa região aqui. E o abdome também junto, beleza? Abdome grande esse daqui, ó. Vários gaminhos, não é não? Brincadeiras à parte, vamos continuar. De acordo com as características descritas, esses animais pertencem ao grupo, tá? A gente pode colocá-los como grupo dos artrópodes, tá bom? Então, temos aqui os artrópodes, que é típico desse grupo de animais, é ter o exoesqueleto. Ou seja, desculpa, ter o esqueleto para fora do corpo. Um exemplo, eu tenho alguns tipos de inseto, tá? Eu tenho aí besouros, né? Temos também escorpião, tá? Todos eles têm exoesqueleto, aquele esqueleto para fora do corpo. Nós, seres humanos, temos endoesqueleto. Ou seja, nosso esqueleto é dentro do nosso corpo, protegido por músculos e órgãos e a pele, beleza? Vamos lá. Então, a letra A aqui seria correta, tá bom? Lembrando que dinossauro não tinha exoesqueleto, tinha endoesqueleto, beleza? Seis. Diversos organismos, entre aves, insetos, peixes e mamíferos, realizam migrações como parte do seu ciclo de vida. Sobre as espécies a seguir, descrevo os motivos que levam a migrar. Então, isso a gente pode colocar lá no Google, né? E a gente consegue decifrar. Mas, vamos lá. Os guinus, tá? Os guinus. Vamos lá, letra A. Percorrem as planícies da savana africana em busca de alimento mais fresco e água. Quando os recursos ficam escassos, eles migram para outros locais. Beleza? Caranguejo e vermelho. Migram para desovar no mar, garantindo o desenvolvimento das formas larvais e juvenis. E em letra C, temos as baleias jubartes. As baleias, elas migram no verão para as águas polares, onde encontram grande quantidade de pequenos crustáceos, os quio. São parentes aí do... Qual o nome? São parentes dos camarões, tá bom? Mas só que eles são bem pequenininhos, os crios. É típico dessa região polar. Para a reprodução, eles buscam águas mais quentes, sobretudo no hemisfério sul. Então, para a reprodução, eles procuram água quentinha para eles, tá bom? Quando eles vão se alimentar, eles vão diretamente para os polos. De acordo com as informações apresentadas no capítulo, explique o que são glaciações. Então, vamos lá. A glaciação são eventos de longa duração em que há ocorrência de frio intenso, ocasionando migrações em massa ao longo da história. Tá bom? Então, glaciação é o congelamento de uma tal região. Lembrando que aqui na Terra, todos nós já passamos por momentos de glaciação e por momentos de aquecimento, beleza? Então, dois fatores que a Terra passa em certos períodos. Ah, Pedro, então o aquecimento global é normal. Então, a Terra vai aquecer. É super normal. É da Terra isso, beleza? Congelar e aquecer, congelar e aquecer, congelar e aquecer. É normal, beleza? Só a gente que intensifica o aquecimento da Terra, tá bom? É normal, mas a gente intensifica. Por qual motivo? Liberação de gases do efeito estufa, que favorece o aquecimento global, desmatamento, beleza? Então, tudo isso daí está conectado, tá? Não se sabe, ao certo, quais são as causas do resfriamento e do aquecimento do planeta, mas eles podem estar relacionados às variações de intensidade de radiação solar, que chega à Terra. Isso envolve, portanto, as mudanças de composição da atmosfera, que pode bloquear mais ou menos a entrada de raios solares, bem como a extensão dos oceanos e continentes, que pode ampliar ou diminuir superfícies de reflexão e de radiação do calor. As consequências do resfriamento do planeta incluem, além da diminuição da temperatura média, a ou o, né? Vamos lá. Então, temos aí, foi qual? Número 8, né? Temos aí como consequência de resfriamento, a diminuição do nível do mar e a expansão de deserto, tá bom? Então, vamos lá. Letra B aqui, ó. A consequência do resfriamento do planeta inclui a diminuição da temperatura média e a diminuição do nível do mar, expansão de regiões desérticas ou extinção de migração de espécies. Lembrando, se o resfriamento acontece, galera, ele vai perdendo quantidade de água, porque vai se tornando gelo, né? Nove. Os pesquisadores já registraram cinco grandes extinções na história da Terra. Uma delas ocorreu no final do período ordoviciano. Quais foram os principais organismos afetados durante esse período? Quais foram as hipóteses formuladas para explicar essa extinção e base? Para isso, a gente volta lá no livro principal e a gente vai ver lá a resposta, né? Quando ele vai falar sobre os períodos. Então, temos aí, no final do período ordoviciano, ocorreu uma grande extinção em massa, cujos principais organismos afetados foram os invertebrados marinhos. Uma das hipóteses formuladas para explicar essa extinção foi de que a glaciação provocou a morte de várias espécies que não eram adaptadas ao frio. Outra explicação foi a de que um resfriamento ocorreu a diminuição do nível do mar. Desta, por sua vez, diminuiu menores habitats, diminuiu números, quer dizer, diminuiu números de habitats provocando, provocando, ou, desculpa, provocando o desaparecimento de espécies. Tá bom? Então, temos aqui três hipóteses para o período ordoviciano. Número 10. No intervalo de uma era, ocorrem os chamados períodos glaciais, que têm duração mais curta, de ordem de milhares de anos. E também são mais frequentes. Durante esse período, há expansão das calotas polares e, em outra ocorrência deles, nos chamados períodos interglaciais. Há aumento de geleiras. Tá bom? Então, essa aqui seria a resposta certa. Letra B. Deixa eu ver aqui. Opa, desculpa. Letra A. Vi errado aqui. Desculpa. A expansão das calotas polares e, entre as ocorrências delas, nos chamados períodos interglaciais. Há redução das geleiras. Temos aqui a número 10. Uma das teorias sobre como o ser humano chegou à América foi elaborada pelos pesquisadores, foi elaborada pelo pesquisador brasileiro Walter Neves. Para ele, houve migrações tanto por meio do estreito de Bering quanto pelo mar, vinda da Ásia e da Oceania. Essa teoria utiliza evidências de sítio arqueológico e análises de DNA. O texto acima descreve a teoria quando eu falo que veio tanto pelo mar quanto pelo estreito de Bering a gente pode colocar aí como correta a letra D. O sítio arqueológico de Clóvis. Quem tem dúvida nessa parte aqui volta lá no vídeo. é bem logo no finalzinho. Ou, quem não quiser assistir o vídeo novamente, você vai lá no livro de vocês e você vai ver lá, acho que quase terminando ali, ele vai falar sobre as teorias, tá bom? De chegada do homem às Américas, tá bom? Galera, nossa correção foi até aqui. Qualquer dúvida vocês podem me enviar. podem me enviar as suas dúvidas, não fiquem com vergonha. Caso tenha dúvida mesmo, fala que eu faço uma videoaula com vocês ali mesmo, tá bom? Podem me chamar no WhatsApp, não se acanhem, tá bom? Valeu, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.